Responsório de Santa Rita de Cássia Dirita os milagres buscas Febre, peste lutulenta Chagas, morbos, dor, demônios Trovões, granizo afugenta Cegos veem, surdos ouvem Coxos andam, mudos falam Filhos têm que em pé de prole Da campa mortos se abalam Nem terremotos mal fazem Nem fulmineia as labaredas Incêndios, perigos cessam Cadeias, incidias tredas Da santa dos impossíveis A Rita chamam hispanos Milagres que estranhos narram E a pregouam cassianos Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio agora e sempre, amém Exultou o Espírito de Rita em Deus, seu Salvador Recebendo o Espinho de Cristo, seu Esposo Assinalastes, Senhor, a vossa serva Rita Com o sinal da vossa caridade e paixão Oração Deus, que vos dignastes conferir a bem-aventurada Rita Tamanha graça Que havendo-vos ela imitado no amor dos seus inimigos Trouxesse no coração E na fronte os sinais de vossa caridade e sofrimento Concedei-nos, vos suplicamos Que pela sua intercessão e merecimentos Amemos os nossos inimigos E com o espinho da compunção Perenemente contemplemos as dores da vossa paixão E assim mereçamos o prêmio Por vós prometido aos que choram E tem manso o coração Vós que viveis e reinais Nos séculos dos séculos Assim seja Santa Rita de Cássia Rogai por nós Tchau Tchau